Vou fazer um salgado de mandioca, facinho. Vou levar essa mandioca para cozinhar, o recheio vai ser de carne moída. A mandioca tem que ficar bem cozida e bem sequinha. A mandioca já está bem cozida, agora eu vou deixar ela aqui secando e esfriando. Ela tem que ficar bem sequinha, depois eu vou amassar ela. A mandioca já está bem sequinha, agora eu vou amassar ela. Amassar bem amassadinha. Ela está bem amassada, depois eu vou sovar ela bastante, igual pão. Esse salgado vai ter só mandioca, vai ter mais nada, nada de farinha. Aqui tem um quilo de mandioca, vou colocar 20 gramas de margarina e um pouquinho de sal. 20 gramas de margarina, que vai dar uma colher de margarina. Lógico, deu 21, né? Mas não tem nada a ver. 20 gramas de sal. Eu estou achando muito sal, eu vou colocar aos poucos, dá mais ou menos duas colheres. Para ver se fica no ponto, mas eu estou achando muito sal. Agora eu vou lavar a minha mão e sovar bem isso aqui, ó. Coloquei só uma colher de sal, eu acho que 20, é que eu estou copiando a receita, eu acho que 20 vai ficar salgado. Então, seria uma colher de sal, 10 gramas. Ó, tem que mexer bem, sovar bem, até ela parar de soltar das mãos. Continuar mexendo aqui. O celular não é certo, não. Olha que massa bonita que fica. Depois ela fica paradinha, ó. Ela não gruda, ó. Uma massa bem, ó, lisinha. Vou deixar dando uma descansada aqui, ó. Eu vou fazer o recheio. Quem fez a receita aqui, sei lá, errou na receita. Olha aqui o tanto de sal. Eu pensei que 20 gramas fosse pouquinho sal. A hora que eu pesei, vi que ele monte duas colheres cheinhas. Então, foi uma colher, 10 gramas. Colocar tudo isso aqui ia ficar super salgada. Essa aqui, quase, hein? Agora tem que fazer o recheio com pouco sal. Vai ficar um salgado lindo. E saudável. É, só não é porque vai ser frito, né? Mas já ajuda. Vamos fazer uma colinha pra empanar o salgado. Ó, 25 gramas de farinha. Tem que pesar. 25 gramas de farinha. Uma colher de vinagre. Qualquer vinagre. E 250 ml de água. Bastante, ó. Quem quiser fazer mais, é só multiplicar. Então, se fizer menos, é só diminuir. E mexe bem. Isso aqui vai no lugar do leite, do ovo. Fala que fica bom o salgadinho, né? Fica sequinho. Eu nunca fiz a primeira vez que eu tô fazendo. Vou mexer bem isso daqui. Prontinho. Já está bem mexido. Quem não quiser medir, eu acho que também não precisa fazer igualzinho também, não. Colocou um pouco de água aqui. Uma colher de vinagre. Umas duas, três colheres de farinha. Pronto. Não gosto de ficar fazendo igualzinho, medindo. Eu não gosto disso, não. Não gosto de fazer do meu jeito. Meu salgado. Meu recheio do salgado de mandioca. Vai ser de carne moída. Isso aqui eu não mostrei, porque cada um faz do jeito que quiser. Qualquer recheio, de frango, o que quiser. E o formato da massa, faz o que quiser também. Formato de coxinha, redondinho, qualquer formato. Tá quase pronto. Temperei bem temperadinho. Coloquei colorau, alho, pimenta. Tá bem temperadinho. Ó que massa bonita. Ela não cola, ó. Pra fazer essa massa aqui, ela tem que tá bem fria, tá? Não pode amassar ela, fazer ela quente, não. Tem que deixar ela esfriar, pra senão ela fica aquela massa cola. Deixa esfriar bem. Depois, mexe bastante com ela, né? Pra ela não ficar grudando. Sova bastante. Pode ser na mesa. Ou, ou igual eu fiz mesmo. Já está tudo aqui, ó. A carne moída. Eu não vou mostrar, mostrar fazendo, não. Porque eu tô com o celular na mão, não vai dar certo. É, é, faz igual faz coxinha. Pega lá um pouco da massa. Abre, coloca o recheio. Essa colinha aqui tem que mexer, porque ela, ela para, ó. Fica a farinha lá embaixo. Deixa eu fazer uma aqui e já mostro. Não vai dar pra mostrar fazendo, não. Só fazer igual faz coxinha. Ó, enrolei ela. Agora eu vou abrir ela e colocar o recheio. Ó, não gruda, ó. Ó, agora é só fechar. É tão ruim a gente fazer as coisas e tá filmando. Faz tanta falta alguém tá filmando. Ó, que bonitinha que ficou, ó. Então, eu passei na, na colinha. Farinha de rosca. Olha lá, ficou lindinho, ó. Faz o formato que quiser. Deixa eu continuar aqui, senão eu não termino. E lembrando, tá? Essa massa não tem farinha. Só tem mandioca. É massa de mandioca. E daqui a pouco, a hora que eu empanar todas, vou fritar. Pra nós experimentar. Terminei. Agora, agora é só fritar. Fiz esse formato. Mais esse aqui, ó. Sobrou tudo isso aqui, ó. Pode fazer menos, ó. Muita coisa. Só quer que isso aqui é baratinho, né? Pode ter que jogar fora. Sobrou carne moída. Agora, eu vou fritar daqui a pouco. Quem chegou até o final. Vamos. Palavra-chave. Salgado. Quem colocar salgado. Porque chegou até o final. Quer só ver, hein? Quem gostou, deixa like, comenta, compartilha, inscreve no canal. Vamos pra fritura. Aqui está o salgado de mandioca. Vou fazer um teste. Vou levar pra assar. Esse aqui eu vou assar. Não vou fritar, não. Vamos ver se dá certo. O forno já está ligado. Vou colocar aqui, ó. Vamos ver o que vai dar. Até daqui a pouco. Acabei de tirar do forno. Salgado de mandioca. Ó, está com uma aparência de pãozinho de queijo. Agora, vamos ver se está gostoso, né? Cortei. Tá bem recheadinho. Hum, está uma delícia. Olha, deu certo. Passado, eu pensei que nem ia dar certo, ó. Tá crocantinho. Bom que assim é saudável. Não vai comer gordura. Quero contar aqui o que aconteceu com esse salgado. Esse salgado era pra mim fazer frito. Só que não deu certo. Aquela colinha que eu fiz estragou tudo o meu salgado. Eu não sei o que teve de errado nela. Eu copiei de um profissional que tem padaria, de um canal grande que tem um milhão. Daí, eu fui fritar o salgado. O salgado desmanchou tudo e desfarelou tudo. Desperdecei tudo o meu óleo, desperdecei tudo o meu salgado. Daí, sobrou só três. Pra não perder o vídeo, eu resolvi assar pra ver se dava certo. Esses três aqui se salvou. Então, eu não sei o que tem nessa colinha aí que não deu certo. Quem não conhece, não faz. Faz o de costume, que é passar o ovo, o leite. Alguma coisa na colinha não deu certo. Porque eu já fiz isso aqui passando o ovo, o leite e dava certo. E com a colinha não deu. E eu fiz um teste com a banana frita também. A mesma coisa. Derreteu tudo. Desfarelou. É estranho. Comenta aí se alguém já fez isso daí, se já aconteceu isso, se deu certo. Pra mim, a colinha não deu certo, não. Então, pra você que quer comer saudável, experimente fazer, ó, esse salgado e assa, ó. Deu certo, ó. Muito lindo, ó. Só que como ele é molinho, ó, ele deu uma achatada, ó. Mas, deu certo. Então, é isso aí. Quem gostou, comenta, compartilha, inscreve no meu canal, deixa like aí pra me ajudar. Deixa eu continuar comendo meu salgado aqui. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.